Eu uso uma variação dentro desses exercícios que os meus alunos já conhecem, que é o seguinte. Eu faço geralmente nas cordas mais graves, eu toco o dedo 1, não deixo o som morrer, deixo o som continuar, e mexo o resto dos dedos. Experimente fazer isso daqui. Toca o dedo 2, mexe os outros dedos. 3, mexe os outros dedos. 4, mexe os outros dedos. Esse aqui fica, mexe os outros. Lembra no início da aula que eu falei? A gente consegue mexer os dedos individualmente? Quando você faz isso, você está tocando um dedo, os neurônios desse dedo estão forçados a tocar, e os outros têm que se mexer. Eles têm que fazer assim. Depois, esse dedo que estava forçando, tocando a nota, ele vai ter que se mexer, enquanto o dedo 2 torna. O que você está fazendo com isso? Trabalhando o foco de cada dedo. Trabalhando a força para deixar ele soar. E está deixando sua mão mais leve, você está destravando esses dedos. Porque muita gente vai tocar uma nota, toquei a nota, e travou tudo, assim, como se tivesse que apertar alguém, assim. Mas não é isso. A força tem que estar apenas nessa pinça. O resto tem que estar leve. Quando eu estou tocando aqui, minha força está mais aqui, e o resto está um pouco mais leve. E aí a gente vai destravando os dedos. Então essa variação é muito importante para que vocês melhorem isso, se destravem a mão. Então essa variação é muito importante para que vocês melhorem isso, se destravem a mão.